Música Olá, começa agora o Jornal Panorama com os principais acontecimentos da semana aqui no Parlamento Capixaba. Os deputados se reúnem no plenário para debater e aprovar projetos. Confira agora os assuntos e projetos que se destacaram. Esta semana os trabalhos no plenário foram marcados pela repercussão da perda dos recursos do Fundap. Está para ser votado na próxima semana no Senado o projeto de resolução 72 de 2010 que iguala em todos os estados brasileiros o ICMS de produtos importados. Na última terça-feira, deputados estaduais foram a Brasília acompanhar a votação na Comissão de Assuntos Econômicos do Senado. Um deles foi o deputado Luciano Rezende. Uma reunião muito traumática porque não houve espaço para o diálogo. O que o Espírito Santo pede, mais do que a manutenção do Fundap, é que haja uma regra de transição. Porque o Fundap, para quem está nos acompanhando, é um termo técnico, mas que significa dinheiro para as prefeituras manterem as unidades de saúde, as escolas, o sistema de segurança, de educação, pagamento de servidores. Porque há 40 anos o Espírito Santo foi montado, do ponto de vista de arrecadação, considerando o Fundap como uma ferramenta importante. Desaparecer com isso, de repente, vai causar uma série de prejuízos para o nosso estado. Então, a Assembleia, na minha opinião, tem que fazer uma comissão para acompanhar permanentemente os fatos a partir de agora e buscar alternativas para o Espírito Santo, econômicas, para enfrentar essa situação. E durante a sessão da quarta-feira, o presidente da Assembleia Legislativa, deputado Teodorico Ferraço, anunciou que a Casa, através da mesa diretora, vai entrar com o pedido de mandado de segurança, junto ao Supremo Tribunal Federal, contra a aprovação do projeto que põe fim ao Fundap. A Assembleia Legislativa, tão logo seja publicado o projeto de lei, o projeto de resolução, que nós achamos inconstitucional, que o senador Ricardo Ferraço provou à comissão, que é inconstitucional. A Assembleia Legislativa, hoje reunida à mesa, foi decidido que nós também vamos entrar com um pedido de inconstitucionalidade. Quer dizer, vamos trabalhar casado com o próprio governo do Estado. Vamos trabalhar juntos, porque quem está perdendo isso é o Espírito Santo. O momento é de união de todos, em torno do governo, em torno da população, porque se não querem nos dar nada, tudo bem. O Espírito Santo é um dos últimos a receber recursos do governo federal. Agora, tirar o que é nosso não pode sair assim de graça. Tem que haver alguma reação. Nós vamos, através da justiça, e vamos fazer aqui várias campanhas, vamos fazer um seminário, vamos mostrar ao povo do Espírito Santo o que é o Espírito Santo com o Fundap e o que é o Espírito Santo sem o Fundap. Vamos ouvir as diversas opiniões, formadores de opiniões, para que o governo federal não nos tire esse dinheiro e pense que nós vamos engolir isso de qualquer forma. E esta semana ainda, uma sessão extraordinária foi realizada para aprovar a matéria do governo que concede reajuste salarial de 4,5% aos servidores dos três poderes do Estado, além do Ministério Público e do Tribunal de Contas. O presidente da Comissão de Finanças justificou o fato de o aumento estar abaixo do índice de inflação, que fechou em 6,2% no ano passado. A prudência do governo é colocar o índice que foi votado no orçamento, 4,5%. Mesmo assim, é um índice que está bem perto da inflação e que é o que o governo, no momento, está podendo pagar. É muito importante que nós tenhamos a manutenção do orçamento real do governo e que a gente dê o aumento que o governo possa honrar. Vamos agora aos trabalhos das comissões permanentes e temporárias da Casa. Secretário de Estado da Saúde, Tadeu Marino, faz prestação de contas na Assembleia Legislativa. Durante mais de três horas, ele apresentou a evolução dos investimentos do Estado para a área e as principais dificuldades enfrentadas no comando da pasta. Em 2011, foram investidos 158 milhões de reais na saúde pública do Estado. Apesar disso, os desafios continuam sendo muitos. A qualificação, da ampliação de recursos humanos, isso é um problema sério que os municípios lidam com essa. Às vezes tem alguns profissionais, principalmente os profissionais especialistas, que a gente não consegue interiorizá-los. E o grande problema da saúde pública, na questão hospitalar, que eu acho que ainda nós temos de enfrentar, já estamos enfrentando, que é a diminuição dessa carência de leitos de unidade de terapia intensiva. E esperamos que, com a inauguração desses novos grandes hospitais, Dório Silva, São Lucas, ampliações de alguns leitos que estamos fazendo nas regiões, nós possamos diminuir bastante isso no ano que vem e diminuir essa demanda por leitos de UTI. E os trabalhos da Comissão de Saúde se estenderam ao interior do Estado. Os deputados estiveram em Santa Leopoldina para debater o atendimento hospitalar no município. A falta de médicos e equipamentos são algumas das principais dificuldades. O problema se estende até Vitória, com a internação de pacientes em estado grave que precisam de UTIs. A situação foi levada à Comissão de Saúde pelo promotor de justiça, Jefferson Valente. Segundo o presidente da comissão, as questões apresentadas serão levadas ao governo do Estado. Novas alterações do Código de Trânsito Brasileiro também entraram em pauta na Comissão de Saúde. Uma audiência pública reuniu autoridades e familiares de vítimas de acidentes de trânsito para debater as mudanças na chamada nova lei seca. O novo texto, que está para ser aprovado pelo Senado, recebeu críticas do delegado titular da Delegacia de Delitos de Trânsito do Espírito Santo. Ele piorou a lei em todos os aspectos, tanto no aspecto administrativo como no aspecto criminal. O que era para ele ter consertado, colocar tolerância zero no crime de embriaguez ao volante e presunção de culpa para quem se recusa, ele não fez isso. Ele manteve o limite e ainda mais, ele além de manter o limite, aí a prova testemunhal não tem valor, vídeo não tem valor, foto não tem valor, ainda que o motorista se submeta ao bafômetro, ao etilômetro, tem que afetar a maneira de ele dirigir. Isso é a certeza da impunidade. Comissão de Segurança e Combate ao Crime organizado da Assembleia Legislativa vai à venda nova do imigrante debater as condições da segurança pública local. As pessoas acham que aqui nós não necessitamos de atenção na segurança. Por quê? Ah, os problemas com o centro no grande centro, o interior é tranquilo. Isso é coisa do passado. A reivindicação é de um batalhão aqui na região. O subsecretário deu a resposta que tem um planejamento para a construção e tem dentro do orçamento estadual esse valor para a construção. Comissão de Política Antidrogas. Na reunião desta semana, os deputados conheceram um projeto implantado no interior do Estado para diminuir o consumo de drogas. A criadora do projeto é a promotora de justiça Vera Lúcia Murta, que está implantando as ações no município de Itarana e cidades vizinhas. Educação. Na reunião desta semana, os deputados debateram a medida que propõe que na entrada das escolas estaduais seja exposto o IDEB, Índice de Desenvolvimento da Educação Básica. Criado em 2001 pelo Ministério da Educação, o IDEB mostra o nível de qualidade no ensino oferecido por determinada instituição. Alguns convidados se manifestaram contrários à exposição das notas das escolas. Dentro de uma escola com índice baixo de qualidade, tem gente batalhando para ter uma qualidade de vida, de educação. Eu, como a professora que luta pela qualidade da educação, não gostaria de entrar para dentro de uma escola que tem uma placa dizendo que o índice ali é baixo de educação. Precisamos mais entender a vontade de todo o contexto social, de toda a sociedade, para que nós possamos defender o que é da vontade popular. Vamos agora às homenagens oferecidas esta semana na casa. A Assembleia Legislativa homenageia os 50 anos da Sociedade de Anestesiologistas do Espírito Santo. A especialidade médica tem como principal objetivo evitar a dor de pessoas submetidas a intervenções cirúrgicas. Também foram lembrados os 20 anos da cooperativa dos anestesiologistas do Estado. Para o proponente da sessão, a população precisa saber o valor desses profissionais. Uma super especialidade que deixa o paciente em total conforto para ser submetido à cirurgia. Muita gente, às vezes, não sabe a eficácia, a história da anestesia, principalmente o valor do anestesista, nós estamos querendo mostrar nessa sessão especial a importância da especialidade dentro da medicina. Sessão solene homenageia os 60 anos da Associação Feminina de Educação e Combate ao Câncer, a FEC, e os 42 anos do Hospital Santa Rita de Cássia, situada em Vitória. As duas entidades realizam um importante trabalho de atendimento a pacientes com câncer. O evento foi proposto pela deputada Luzia Toledo e o deputado Luciano Rezende. A Assembleia Legislativa é palco de evento que marca o Dia Mundial da Voz, comemorado em abril. Ampliar a discussão e a elaboração de políticas públicas no campo da voz. Esse foi o foco central do encontro que reuniu cerca de 100 pessoas na Assembleia Legislativa. São estudantes, fonoaudiólogos e médicos, que vieram participar de uma palestra sobre a força da voz. É com a voz que a gente mantém os laços de comunicação, a interação com o sujeito, a interação com o outro. Então, o objetivo hoje é congregar os profissionais, fonoaudiólogos, acadêmicos, alunos da medicina, da fono, os médicos otorrinolaringologistas, justamente para a gente discutir esse instrumento, que é a voz. O evento teve como ponto de partida a Campanha Mundial da Voz, comemorada anualmente em 16 de abril. Iniciativa que nasceu no Brasil em 1999 e ganhou status internacional em 2003. O Jornal Panorama termina aqui. A você que nos acompanha, obrigada pela audiência e até a próxima edição. TV Assembleia, Canal Cidadão.